Pra você acompanhando nossa tribuna NPTV, esse final de semana que foi muito agitado também no Norte Pioneiro, uma mulher acabou perdendo a vida em um acidente ali entre Conselheiro Mairink e Baiti. Dá uma olhada nas imagens, olha só, imagens recebidas aí no grupo Imprensa Norte Pioneiro, o grupo aí que contém todos os jornalistas da região, os jornalistas mais renomados estão nesse grupo, viu gente? Olha só, uma colisão envolvendo aí um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta na tarde do último domingo, dia 19, na BR-153, próxima à cidade de Baiti. A batida foi tão violenta que a carreta tombou na pista, interditando a rodovia nos dois sentidos. Equipes de resgate do SAMU e também da Defesa Civil de Baiti se deslocaram para o atendimento à ocorrência, mas a motorista do Ford K, com placas da cidade de Baiti, identificada como Grace da Silva Tenório, de 32 anos, já estava em óbito. Ela estava sozinha no veículo. O corpo da motorista foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho. O condutor da carreta teve apenas ferimentos superficiais e dispensou atendimento médico. Olha só para você ver, colaborou aí nessa nossa notícia. O Luiz Guilherme Banoarte lá do portal está no site.com. Está sempre mandando também as notícias aqui para o Tribuna NPTV. A gente está sempre trocando informação também, tá gente? Infelizmente, mais uma tragédia ocorrida nas rodovias aqui do nosso Norte Pioneiro. Beleza? Beleza? Beleza?